AT 7031 LE A3A Você pediu e eu estou aqui para te ensinar como vestir esse equipamento Vem comigo aqui Bom, a AT 7031 é um cinto inteiro de aço inox Então tem uma durabilidade de produto muito extensa E esse cinto é muito simples de fazer a vestimenta dele Vou vestir ele como camisa E vou fazer os ajustes Como esse cinto tem engate rápido Fica muito fácil de fazer os ajustes Então eu ajusto a cintura Com engate e fecho Pernas a mesma coisa Fecho Do outro lado Também suspensório caso seja necessário E fechamento da fita secundária do peito Cintos AT 7031 ele possui os pontos tradicionais de retenção de queda do dorso Da parte das costas e o ponto frontal peitoral Ele possui também ponto de suspensão na linha da cintura para resgate ou talvez uma descida em rapel rápida E ele possui os engates rápidos que facilita a vestimenta desse equipamento Gostou? Calma, calma, segura aí Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como você vai inspecionar seu equipamento Vai higienizar e vai guardar para você ter esse equipamento por muito tempo Uma vida útil muito maior Vem comigo Higienização, limpeza e guardo do seu equipamento Muito simples Peguei meu paninho Seco, úmido ou no máximo um sabãozinho neutro Para quê? Para fazer a higienização do meu produto Felipe, quando que eu devo fazer a higienização desse equipamento? Se possível, diariamente Puta, diariamente para mim é complicado Não dá Pelo menos de uma vez por semana Ou no máximo, no máximo de 15 em 15 dias Como que eu faço a higienização tanto do cinto como do talabarte? Pego meu paninho e vou fazer a limpeza dele Limpar a parte das fibras Limpar a parte dos ganchos, das argolas Muito importante a higienização Principalmente do gancho que você tem o dia inteiro A prática da atividade de movimentação Aqui na nossa mão é uma das partes que a gente tem mais sudoríase O suor E quando tem contato com o ferro, isso daqui oxida Se você fizer a higienização Você vai prolongar a vida útil do seu equipamento Então é muito importante fazer essa higienização Você vai ganhar 6, 1 ano Às vezes até 2 anos a mais do seu equipamento Isso é muito importante para você Como segurança E para a empresa que você presta serviço Porque isso, equipamento de altura, é custo Tá? Beleza? Parte de higienização a gente já falou Vamos para a parte do armazenamento do produto Armazenamento de produto Normalmente vocês têm dentro da obra de vocês Dentro do ambiente de trabalho um armário Tá? Se vocês quiserem Basta vocês dobrarem o equipamento E fazer o guardo dele Porém, para ter uma vida útil ainda maior do equipamento A gente aconselha a pendurar o equipamento se possível Porque assim você consegue no dia seguinte fazer a inspeção A sua inspeção diária Eu falei para vocês que é obrigatório E consegue verificar aqui Já vestir e partir para o seu local de trabalho Tá? Por que a gente fala de separar os equipamentos E muitas vezes pendurar? O que a gente mais vê Em atividades É os dois equipamentos estarem clipados Tanto o cinto com talabarto Tanto o cinto com trava-queda As pessoas amontoarem ele aqui E simplesmente jogarem ou socarem ele em algum lugar Tá? Quando você clipa esse equipamento aqui E não solta mais Principalmente o gancho de 17 Que tem contato direto com o metal Você não faz a verificação dele praticamente nunca Você não tira para saber como que está essa molinha aqui Então ela vai acumulando Sujidade Vai estar exposta aos intempéries sempre Então é importante fazer isso Porque é mais uma verificação que você faz Então você tira aqui E guarda ele penduradinho Ou caso não tenha É uma opção Você pode guardar dentro do seu armário Mas sempre lembrando Sempre separado Beleza? Era isso que a Atenas tinha para passar para vocês hoje Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo E se precisar, conte com a gente A Atenas agradece Valeu! A Atenas agradece A Atenas agradece